Um cinturão com 8 mil quilômetros de algas se aproxima da costa leste dos Estados Unidos. O emaranhado de sargaço pesa 13 milhões de toneladas e deve chegar às praias da Flórida nas próximas semanas, causando incômodo e muito mau cheiro. O fenômeno pode estar relacionado ao desmatamento da Amazônia. O grande cinturão de sargaço é um enorme aglomerado de algas que foi detectado pela primeira vez em 2011 e se tornou o mais intenso nos últimos anos. Nesta temporada, as imagens de satélite mostraram que ele está com 13 milhões de toneladas e aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão. O sargaço é um gênero que inclui várias espécies de algas. No cinturão, os tipos mais comuns são o sargaço fruitans e o sargaço natans, ambos compridos e amarronzados. O cinturão não é um bloco contínuo, é um enorme conjunto de pedaços de sargaço que se forma anualmente no Oceano Atlântico e afeta as praias dos Estados Unidos, do México e do Caribe. Os piores anos do grande cinturão de sargaço foram em 2022, quando ele chegou a 24 milhões de toneladas. O fenômeno atinge seu ápice em maio e junho, ou seja, o cinturão deste ano ainda poderá crescer até alcançar a costa, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Mesmo antes do pico, algumas praias da Flórida já têm percebido grandes quantidades de sargaço. O surgimento do cinturão ainda não é plenamente compreendido. A teoria mais aceita afirma que a sua causa são mudanças na água. O rio Amazonas e as correntes marítimas da África estariam jogando mais nitrogênio no oceano. Isso favorece o crescimento do sargaço que se alimenta desse nutriente. Caso amazônico, a quantidade de nitrogênio estaria aumentando por causa do desmatamento de partes da floresta e a transformação em áreas de plantio com o uso de fertilizantes. Ao chegar à costa, o sargaço fica flutuando na praia e também se deposita na areia, onde ele começa a se decompor, liberando o sulfato de hidrogênio, um gás que tem o cheiro de ovo podre. A exposição crônica a esse gás durante longos períodos pode causar dor de cabeça, tontura e problemas digestivos. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho